Tô convida, olha pessoal! Ai, meu Deus, você me convidou pra vir na sua casa! Que que é isso, gente? Sou eu, o Face! O Face? O que você tá fazendo, Alerquina? Você tá se escondendo? Cadê a Alerquina? Ela estava aqui! Eu vi ela entrando aqui! Gente, o que que o Face quer que é a Alerquina? A Alerquina tá aqui, escondida! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Rafaela e... Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê a She? Quem é você? Lucas! E hoje a Manu está acordada! O que foi, filha? Não, hoje não tem nenhum Face aqui, não! Hoje não tem nada aqui! Eu não tenho nem Alerquina! Ninguém, gente! Muito bom o Lucas ter falado na Alerquina! Quem acompanha o nosso canal sabe que a Alerquina apareceu aqui na nossa casa! Na verdade, foi o Face que trouxe ela pra cá falando que essa casa era dele! Que esse sofá era dele! Que tudo aqui era dele! E assim, queria falar mentira pra ela, né? Mas no final, gente, o Face fez um suco pra ela com sal! E a Alerquina cuspiu no chão! Foi embora daqui, né, filha? A Alerquina porca! E aí, hoje, gente, eu tive uma brilhante ideia! Eu pensei em ligar pra Alerquina e convidar ela pra vir aqui na nossa casa! Porque, assim, eu percebi alguma coisa de estranho na Alerquina! Eu acho que ela quer pegar a nossa casa! Pegar o nosso canal! Eu não sei, gente! Alguma coisa tá me dizendo que essa Alerquina tá estranha! Então, eu vou convidar ela pra vir aqui pra passar a noite aqui que a gente fica vendo filme eu faço pipoca! Né, filho? Então, ó! Eu vou pegar meu celular que tá aqui e eu vou ligar pra ela! A Alerquina! Tá chamando! Tá chamando! Alô? Oi, Alerquina! Aqui é a Mamãe Rocha! É! Do canal Família Rocha! Você esteve aqui na minha casa! Lembra? Ah, lembra, né? Ah, o quadro, né? Inclusive, Alerquina, você deixou o quadro torto até hoje, né? Porque você falou que ele era lindo e tal! Mas, enfim... Ah, entendi! Enfim, Alerquina, a gente tá te ligando pra te convidar pra vir aqui na nossa casa, tá? Ai, Alerquina, deu um grito! Tá feliz? Tá bom, então, Alerquina! Tô te esperando, hein? Desligou, gente! Bom, convidei a Alerquina pra vir aqui, vamos ver se ela vai chegar! Ela falou que tava bem pertinho aqui, filho! Tocou, filho! Abre ali, filho, abre! Acabou aqui, gente, de bater na porta! Olha, pessoal! A Alerquina chegou! Oi, Família Rocha! Ai, meu Deus! Você me convidou pra vir na sua casa! Família Rocha me convidou pra vir aqui, gente! Dormi ainda! Dormi! Meu Deus! Nossa, como eu estou feliz! Tudo bem, Alerquina? Você tá feliz! Eu falto muito! Muito lindo você! Essa aqui é a Manu! Que criança gostaria de linda! Manu, manu, manu! Você quer ir pra minha casa? Você quer ir pra casa dela, Manu? Não, né? Quer? Você quer morar comigo? Não! Ela tem a mamãe dela, ela não precisa de você, não, Alerquina! Mas... Ai, que linda! Eu ia amar se ela fosse pra minha casa! Não, deixa ela aqui! Seus filhos são tão lindos! Ai, muito obrigada, Alerquina! Puxaram a mamãe! Eu ia fazer puti-puti em todos os dois! Ai, meu Deus! Deixa que a mamãe Rafa faz! Ô, Alerquina! Ah, sim! Eu te convidei aqui na nossa casa hoje, sabe? Pra você assistir televisão! Você quer comer alguma coisa? Eu quero comer! Sim, claro! Tá, então eu vou... Ai, eu tô até com fome! Sério, Alerquina? Gente, eu não sei porquê todos esses personagens que aparecem aqui na casa da família Rocha querem comer alguma coisa, mas... Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Pera aí. Alerquina! Ih, gente, olha lá, pessoal! Ela tá olhando a casa, eu sabia! Olha lá, gente, olha a cara... Oi, Alerquina! Oi, oi! Quem que você tá olhando aqui? Ai, eu tô vendo esses quadros que são lindos! É, e você deixou ele bagunçado da última vez, ó! Ai, eu já pedi... Você poderia dar ele pra mim? Não, não posso! É uma alerquina só daqui, gente! Não posso, Alerquina! Família Rocha! É verdade que eu fiquei famosa! É verdade, Alerquina! Você apareceu no nosso canal! Inclusive, nós estamos gravando um vídeo pro nosso canal agora! Sabia? É mesmo, é? Mas é agora! Agora que eu vou pegar esse canal pra mim! Pra mim! Oi, Alerquina! O que que você falou? Você falou o quê? Não! Canal pra você? Não, não, não! Eu falei que eu vou... Gente, o que que essa Alerquina falou? Eu escutei uma coisa, mas eu não entendi direito! Alerquina, pode sentar aqui! Eu vou fazer uma pipoquinha pra você, tá? Tá, tá bom! Eu vou fazer... Tem alguém batendo na porta aqui! Tá, 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 tá! Tem alguém... O que que é isso, gente? Sou eu, o Face! O Face! O que que o Face tá fazendo aqui, pessoal? Alerquina? O que que você tá fazendo, Alerquina? O que que você tá fazendo, Alerquina? Você tá se escondendo? Tô, tô! Você precisa se esconder? Eu vou te ajudar, então! Por favor, me ajude, por favor! Gente, mas por que você tá se escondendo? Não, não, não! É esse o Face! Ele não vai ver aqui! Peraí! Gente, eu não tô entendendo nada! A Alerquina tá se escondendo do Face! Não, desce ele! Ele falou que era o Face! Ah! Ei, pessoal! Sim! Eu! O Face! Eu cheguei! E eu estou procurando a Alerquina! Cadê a Alerquina? Ela estava aqui! Eu vi ela entrando aqui! Cadê a Alerquina? Aquela falsa! Aquela mentiraça! Aquela ingrata! Mal educada! Aquela córra! Chega! Chega, Face! Chega! Face! Sim! Respira! Não quero respirar! Solte o seu ar, Face! Nossa! Mas você soltou o rum ali? Não! Eu quero saber como é que tá a Alerquina! Ah! Calma, Face! Gente, o que o Face quer com a Alerquina? A Alerquina tá aqui, escondida! A Alerquina, pode deixar que eu vou... Eu vou proteger você! Calma! Face! Pode parar! Gente, o Face tá procurando ela! Não, Face! A Alerquina não tá aqui! Olha aqui, Alerquina! Gente! O Lucas pinta e boda com o Face! Olha aí! É isso! Face! Presta atenção! O que que está acontecendo, Cabo? O que que está acontecendo? Eu preciso encontrar a Alerquina, porque ela é uma mentirosa! Ela é uma ingrata! Mas ela... A Alerquina rocha! Vocês têm que ter cuidado com ela! Mas olha só! Ela, naquele dia que ela veio aqui, ela é tão boazinha, tão bonitinha, tão nhenhenhézinha! Cuidado! Cuidado, cuidado, porque as aparências enganam! Isso é verdade! Mas, Face, ela não tá aqui! Se você quiser, pode ir lá em cima procurar! Não, Face! Vai lá em cima procurar, Face! Olha que tá! Vai lá em cima procurar! Vai lá! Vai lá em cima! Isso! Pode ir lá em cima! Vai lá em cima procurar! Não! Ela deve estar por aqui! Não! Ela tá aqui não, Face! Tá sim, por aqui! Não, Face! Ah, Alerquina! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Vai lá em cima, Fabinho! Vai lá, vai lá, vai lá! Gente, Face, vai lá em cima agora! E a gente tá tentando esconder a Alerquina! A Alerquina! Fica quietinha aí! O Face foi lá em cima, tá? Ele falou que você é falsa! Você é falso! Ele é mentiroso! Mas por que ele falou que ele é a falsa? Ele... Ele... Ele o quê? No fundo, no fundo! Ele gosta de mim! Meu Deus! E eu não quero saber dele! Sério? Então por isso que ele falou que você é ingrata? Ele tá fazendo um carinho, eu não sou nada disso! Eu sou tão boazinha! Ah, Maru, tá fazendo um carinho até em você! Você me chama pra mim na sua cara, essa garotinha linda! Ele é mentiroso! Tá bom! Ele não presta! Tá, então eu vou tentar fazer que ele vá embora, tá? Não deixa ele me ver aqui, por favor! Tá bom! Por favor! Gente, eu não sei em quem eu acredito! Ele tá descendo! Ele é roxa! É o quê, Face? É o quê que foi? Cadê a alerquina? Porque eu tenho certeza que ela estava aqui! Eu já te disse que não tem nenhuma alerquina aqui! Você está perdendo seu tempo! Veja bem! Eu vou, mas eu volto! Então vai lá, Face! Vai! Isso! Pode ir! Gente, tranca, filho! Tranca, tranca, tranca! Que aí ele não volta! Isso! Pronto, pronto, pronto! Bom, gente! Alerquina, pode sair, alerquina? Calma, alerquina! Ele já foi embora! Mas por que você tem que ir embora tão rápido assim? Você não quer comer pipoca? Você não quer ver um filme? Por favor, não, não, quando você chamar esse Face aí pra vir aqui, não me chama porque eu não quero me encontrar com ele, por favor! Tá bom, alerquina, então... Tchau! Tchau! Tá com dor de barriga? Tchau! Tá estranha? Tchau! Que isso, gente? Gente, vocês entenderam alguma coisa? Eu chamei a alerquina pra passar aqui a noite com a gente, vendo um filme, comendo pipoca, e o Face apareceu, e a alerquina se escondeu, e acabou que ninguém ficou aqui, nem Face, nem alerquina! Sabe o que a gente pode fazer agora, filho? Ficar sozinho! Comer pipoca só, gente, né? E a Manu! É! Gente, que doideira! Mas se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, gente! Acompanhe todos os nossos vídeos! E eu tenho uma novidade pra você que tá chegando aqui no canal, que esse eu vou contar quando vocês se inscreverem! Fé, deixa eu falar uma coisa! O que, filho? Também se inscreve no meu canal Lucas Rocha Games! Ah, o Lucas também tem o canal Lucas Rocha Games, e a mamãe e o papai também tem o canal Rafael e Thiago Oficial, que é um canal que a gente coloca no nosso dia a dia! Então se você gosta da família Rocha, não pode deixar de se inscrever naquele canal! Um beijo e até o próximo vídeo! Até! Eu vejo vocês no canal Lucas Rocha Games! Até!